A dicção é muito importante, porque se não dizemos bem as palavras, as pessoas não percebem o que estamos a dizer. Não percebem a nossa mensagem e não serve para nada a dar-nos a falar. A dicção é importante, mas a dicção não é dizer bem uma palavra, é dizer bem cada sílaba, é dar ênfase a cada sílaba e dizê-la bem, não é comer a última parte da palavra, não é juntar duas palavras, porque é o nosso habitual quando estamos a falar rápido. Uma das coisas que eu consigo é ler alto. Ler alto ajuda muito. Ao mesmo tempo que se está a olhar, estamos a ler um livro, estamos a ouvir a nossa voz a dizer aquela palavra que está escrita e a ler cada palavra percebendo o significado. Pode ser uma palavrinha pequenina, pode ser uma palavra grande, pode ser uma palavra difícil. Por exemplo, uma coisa que se tem que fazer também na dicção, perceber quando se põe um estrangeirismo ou uma palavra em estrangeiro, nem que seja best-seller, por exemplo, porque é uma palavra comum, já é uma palavra nossa. Tem que se explicar, fazer uma respiraçãozinha antes. É um best-seller, não é um best-seller, as pessoas não vão chegar lá. É dizer tudo mais delineado, mais articulado e mais compreendido. O que é que faz com que as pessoas tenham uma péssima articulação? Serem trampalhonas? Talvez. Não estarem habituadas a falar em público? Sim, também. Mas normalmente é um nervoso. Portanto, não é dizer palavra a palavra. É uma boa dicção. Uma boa dicção é dizer sílaba a sílaba. E depois vão ver e dar importância às sílabas. Pensar nos assentos, como é que uma palavra pode ser bonita, como é que uma palavra pode ser melhor dita. Portanto, respeitar e amar as palavras. Vão à vossa mensagem, percebam que palavras são importantes para passar essa mensagem e digam-na de várias maneiras, bem articulado e vão dizendo alto, há que falar alto e repetir. Já sabem que o segredo é entrar de falar e depois irmos lá e avaliarmos o que dissemos. A maneira mais simples de se andar rapidamente é, de facto, poder alto. No início vão atrapalhar imenso, porque não vão respeitar a pontuação, como a falar também não respeitam. É respeitar as vírgulas, os pontos, as respirações e tudo isso depois fará um sentido. Portanto, no início vão-se atrapalhar a ler, não vos vai suar bem. No segundo parágrafo já vai um bocadinho melhor. No terceiro irá melhor e depois vão ganhando a comodidade em se encaixarem nas palavras e encaixarem as palavras no vosso discurso. Uma boa dicção não é, ai, eu tenho uma dicção maravilhosa, ponto final. Também tenho que dizer coisas interessantes, mas dizer coisas interessantes com uma má dicção é não passar mensagem, é não comunicar. A dicção tem que ser trabalhada, literal, tão simples, não é?